O pessoal pediu maçarico? Toma maçarico! Mas antes de tudo galera, segurança né? Então vou usar aqui meu óculos de proteção, vou usar aqui máscara também, tá? Porque pode soltar alguns gases, eu tô aqui num ambiente aberto. Já começou na alta aqui ó. Caramba, é muito rápido! Aí ó galera, a fumaça ó, por isso que tem que usar máscara. Uh, já foi! Vem que tá pra cima aqui ó, que aqui o... Aqui o alumínio ele é mais resistente. Opa, pulou! Vamos pra baixo então. Olha o fogão saindo ali, bicho! Ah, deu uma boa, pegou! Opa! Pegou fogo! Opa! Caramba, meu! Olha o estado da latinha. O que que sobrou dessa lata? Ó rapaz! Bem que a parte de baixo não deu nada ó, também não botei o maçarico ali. Ah, mas não vai ficar assim não. Vamos recompor aqui. Dizem que esse anel, né, da latinha ele é mais resistente, então é um alumínio diferenciado, né? A toa que o pessoal tira ele pra vender separado, porque ele é mais valioso do que a lata. Então agora com o maçarico aqui a gente vai ver a resistência disso aí. Vamos lá! Opa! Já foi! Ih, já tá derretendo! Já era! Olha! É vermelhinho! E agora... Vai acabar a lata de uma pesada só. Ah, já era! Acabou! É isso aí, pessoal. Então não se esqueçam de inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos aí, né? Se vocês tiverem alguma ideia de desafio, qualquer tipo de ideia bizarra, coloque aí que quem sabe a gente não consegue executar, né? Mas tudo com muita segurança, beleza? Um abraço!